Fala galera no canal, tudo bem com vocês de M-Motos? Pessoal, estou com a minha Fazer aqui e vou ensinar vocês como regular o farol da Fazer, que tem muitas pessoas que não sabem como ajustar o farol, eu digo isso é altear o foco ou abaixar o foco do farol, e a pessoa olha para cá, a pessoa não vê nada, então procura de um lado, procura do outro, e nada de encontrar um local para ajustar o farol, a pessoa olha aqui, não tem nada, olha para lá, não tem nada, olha aqui embaixo para ver se é igual da Brose, não é? Aí fica se perguntando, onde fica o ajuste do farol da Fazer 250? Pessoal, é bem simples, primeiro eu vou dar essa dica para vocês, principalmente para você que está com a moto com o farol muito alto ou muito baixo, porque muitas vezes quando você leva muito peso na moto, acaba que o foco fica alto demais, porque quando você bota peso na traseira dela, faz com que ela desça a traseira e a dianteira suba, tipo essa minha aqui, está com o foco muito alto, vai ajustar o foco dela, ela está assim porque eu coloquei essa lâmpada aqui e aí mudou o foco, é bem simples pessoal, o que vocês vão precisar é de uma, simples, de uma chave 10, uma L10, vou precisar estar de frente com a parede para poder controlar o foco, vocês podem ver que está bem alto, vão vir aqui pessoal, vem aqui na lateral esquerda da Fazer, como vocês podem ver, vão localizar o parafuso 10 que fica aqui, muito simples, parafuso 10, você observa que aqui tem um espaço, está vendo aqui, para onde ele corre, você vai afrouxar, olha só aqui, afrouxa no sentido anti-horário, não tem segredo, afrouxou, observe que já deu uma mexida, aqui agora você vai mexer, se o foco estiver muito alto, você vai mexer para cá, se estiver muito baixo, você vai mexer para lá, lembrando de observar na parede, está vendo aqui, o foco está subindo, o foco está descendo, no meu caso eu estou querendo descer, porque ele estava alto demais, eu fiz isso aqui, estava assim, eu fiz isso aqui para ele descer, observa, quando eu mexo, olha aqui, está vendo aqui, mexe no foco, vou deixar ele baixinho, você vai e deixa assim, fica segurando, eu aqui está um pouco difícil, porque eu estou só com uma mão, está com uma mão no celular e a outra no foco, mas aqui basta você segurar, segura com a mão aqui no foco e a outra apertar o parafuso, vamos ver essa aqui, apertar aqui um pouco mais, para poder ficar filé, estão vendo aqui, apertei, agora dá para o final, deixa bem apertado, não muita força para não quebrar o parafuso, mas o suficiente para não acontecer de fogar sozinho, veja só a diferença que está agora, deixa eu me botar aqui na monstra, estou vendo aqui a diferença pessoal, o foco agora está na altura certa, o farol alto estava muito alto, ele estava lá em cima, estava aqui, olha só a diferença que ficou agora, muito bom né pessoal, dica bacana, coisa simples, mas que muitas pessoas não sabem, galera, quem já sabe, fica de boa viu, ah, que bom você já sabe, não critique, dizendo, ah, é fácil demais, é fácil para você que já aprendeu, mas tem muitas pessoas que não sabem pessoal, tem pessoas que não sabem onde é que fica, acaba tendo que ir em uma oficina, ou até mesmo, passa tempos e tempos, sofrendo com uma moto com foco ruim, que pode até causar um acidente, tipo, a minha moto aqui, ela estava com um farol alto demais, não ia iluminar, e às vezes quando está muito perto também, não ilumina longe, pode vir algum veículo, ou ter alguém na estrada, ou algum animal, e aí a pessoa acaba peitando, porque o foco não está chegando até no local da pessoa, né, porque o foco tem que estar no local certo, galera, e essa é a dica de hoje, agradeço mais você se inscrever no canal, deixar o seu like para o canal crescer cada vez mais, ele já está com 10 milhões quebrados, fé em Deus, e ajuda de vocês, vai crescer cada vez mais, valeu pessoal, até o próximo vídeo.